Olá amigos, tudo bem? Está chegando uma época cheia de datas especiais para serem comemoradas. Dia da criança, Nossa Senhora Aparecida, dia dos professores. Então não vai faltar oportunidade para você fazer um lanche especial com essa receita deliciosa de escone de queijo. Vocês sabem que queijo é uma preferência nacional. Vamos aos ingredientes? Eu sou Renata Pertô e esse é o canal Quex, nosso lema, você já sabe, simples e bem feito. Olha, um recadinho, os novos que estão chegando, não esqueçam de dar uma passadinha no nosso canal do YouTube, se inscreverem, ativarem o sininho, deixarem seus comentários e seus likes. Gente, se vocês soubessem como isso é importante para o desenvolvimento do canal, todo mundo ia ajudar. Para essa receita de escone de queijo, nós vamos precisar de 240 gramas de farinha de trigo peneirada, 100 gramas de queijo cheddar ralado, 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 3 gramas de sal, 5 gramas de fermento em pó químico e de 60 a 100 ml de leite. Numa tigela coloco o trigo, já peneirado, coloco o fermento, misturo bem. Vamos colocar o sal, também dar uma boa mexida. E já vou colocar metade do queijo já ralado. Se você não tiver o queijo cheddar, você pode usar um queijo minas curado, talvez um queijo prato mais maturado, até um emmental. Agora eu dou outra vez uma misturada. Coloco agora a manteiga e com o garfo eu vou dando uma amassada. Já com todos os ingredientes misturados, agora é hora de colocar o leite. Pode ser que não vá todo o leite. A gente vai misturando essa massa, para ela ficar uma massa bem macia, mas não muito amassadinha não. Eu quero que ela fique assim, com pedaços mal amassados. Esse é o resultado que eu queria, a massa está bem macia, mas eu não quero amassar muito. Então, no meu caso, não entrou todo o leite. Vocês dão uma olhadinha lá em casa, ok? Coloco a massa numa superfície enfarinhada e vou abrindo ela até eu ter um retângulo de mais ou menos 3 cm de espessura. Olha, agora ele está certinho. Eu vou cobrir com um pouquinho do queijo que sobrou, ralado também, e vamos cortar em quadrados e colocar na forma. Agora a gente corta. Eu vou fazer quadrados de 3 por 3. E agora eles estão prontos para ir ao forno, pré-aquecido a 200 graus, até estarem ligeiramente dourados. Gente, imagina esse scone com requeijãozinho dentro, servido com chá gelado, uma frutinha. Pronto, lanche perfeito. Vocês não acham? Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita, hein? Beijinhos e até a próxima!